O que é que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu danço, eu danço Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu pulo, eu pulo Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Ei você aí, ei você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Eu digo aleluia Aleluia Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Tem você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Ei você aí, tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus, para louvar Jesus, o príncipe da paz